Sim, e se bem que vão rolar também, quer dizer, a verdade não fazem que vai chegar um bom tempo que a gente não tem que ir para trás. É que vocês vão explorar. Estão mais voindo. Estão mais voindo. Estão mais voindo. Está em cima. Está em cima. Mas está para a rua? Não. Não, dá para a rua. É um prato incrível. Dá para o pátio, pronto. Ah, não vi. Ainda só quem entra, quem vê esta porta tão pequenininha, não diga-se. A noite percebe-se menos, mas no dia não, no dia quem despreita pela porta tem que que vai chegar no Brasil. É um prato incrível. Nós temos mais o primeiro. Tivemos a primeira. É. Não, no, 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 no. Ei, depois, dira-se. Olá, obrigada. Obrigada, obrigada.